Título brasileiro do Corinthians de 2005 manchado? Claro que não, né? E eu vou te provar isso. Naquele ano, o Corinthians montou um dos times mais fortes do campeonato com nomes como Tevez, Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto e Roger, além de outros. E se sagrou campeão daquele ano. E tem time que gosta de um DVD que chora até hoje com isso. Naquele ano, descobriram que um grupo de apostadores estavam pagando para o árbitro Edilson Pereira de Carvalho influenciar no resultado de 11 jogos. E com isso, um acordo entre CBF e os clubes foi decidido que esses jogos seriam anulados e refeitos em outras datas. Entre esses 11 jogos que foram anulados, haviam dois jogos do Corinthians contra o Santos e contra o São Paulo. Onde nos primeiros jogos o Corinthians perdeu os dois duelos e nos remarcados o Corinthians conseguiu uma vitória contra o São Paulo por 3 a 2 e um empate contra o Santos. Com isso, somamos quatro pontos que foram fundamentais para a conquista daquele ano. Naquele ano, também teve outra polêmica muito comentada no jogo entre Corinthians e o time do DVD. Em um lance muito falado na época de um possível pênalti de Fábio Costa em cima no Tinga. Que falaram muito sobre ele, porém, na minha opinião, aconteceu isso daqui, ó. Foi nada! Foi nada! Se jogou, se jogou! Esperou o contato, o contato veio, viu que o juiz tá marcando tudo e pulou. Bom, e os nossos rivais, como sempre, tentam desmerecer a conquista do Corinthians de 2005, falando aí que os pontos só foram conquistados com a anulação dos jogos, porém, isso foi justíssimo, já que o Corinthians tinha sido prejudicado pelo árbitro naquela ocasião. Então, quem reclama disso tudo aí, ó, assiste tudo lá no DVD do Inter e fica aí com a entrevista do Fábio Costa falando sobre o lance do pênalti também. Foi pênalti? Não. Porque o próprio Tinga disse que não foi. Ele, dentro do campo, ele não falou isso. O que você fala depois tem uma série de conotações. O que você fala depois, você não tá no calor do jogo, você já viu o lance 35 vezes. O que você fala depois, você não tá no calor do jogo,